Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos. E se você tem uma causa urgente para resolver, me acompanhe nesta oração de hoje, que nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus. E Ele vai trazer a resposta que você tanto precisa. Deus é o comandante do nosso barco e vai entrar com providência urgente na sua vida. E vai transformar a sua história. Então, já escreva os seus pedidos para Deus e entregue com toda a sua fé, que nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. E vamos profetizar, no nome de Jesus, a nossa frase da vitória. Senhor, realiza as minhas causas urgentes e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te pedir que traga uma resposta urgente para esta pessoa que se encontra em dificuldades. Pai amado, eu não sei pelo que ela está passando neste momento, mas o Senhor sabe, e por isso eu venho agora te pedir que tome o controle da sua situação. Traga o livramento de todos os seus inimigos. Afasta, Senhor, todos os acidentes, assaltos, laços de morte e impedimentos que possam atrapalhar a sua vida. Fortalece as suas fraquezas, Pai querido, e a faz ultrapassar e vencer os desafios que aparecem. Vem em seu favor, meu Deus, e tira todo o trabalho de macumba que fizeram para te destruir. Oh, Senhor, corta com todo o feitiço que colocaram para que ela não prosperasse e impede este mal de chegar até ela. Proteja e guarde esta pessoa, meu Pai, de todos os trabalhadores das trevas, e afaste tudo aquilo que se levantar contra ela. Não deixe que as forças malignas venham te humilhar e estragar com seus sonhos. Prospera, Senhor, os seus planos e faça brilhar os seus caminhos. Não permita que as suas forças se acabem e que ela venha a desistir de seguir em frente. Mas a fortaleça, Pai querido, para que ela possa conquistar a sua vitória, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos ajude com a nossa causa urgente. E nos abençoe de todas as formas. Fortaleça-nos, Senhor, para não desistirmos diante das dificuldades e obstáculos que surgirem no nosso caminho. Senhor, tira da nossa mente, Senhor, todo o pensamento ruim que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo. Abençoa a nossa família, meu Deus. Entra no nosso lar e cuida de cada um com o teu poder. Restaura, Senhor, o nosso relacionamento familiar. Traga a união dos casamentos. Fortalece a nossa família. E renova os laços de amor e de harmonia entre todos. Abastece os nossos celeiros, meu Pai. Encha a nossa mesa com a tua fartura. Prospera o nosso trabalho, a nossa profissão. E traga o sucesso para as nossas finanças. Transborda a nossa casa com a tua provisão. E derrama as tuas bênçãos de fartura em nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Jeremias, no capítulo 1, versículo 19. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que nos proteja de toda a obra do maligno. E nos ajude a vencer sobre todos os que se levantam contra nós. Capacite-nos, Senhor, para ultrapassar os desafios que aparecerem no nosso caminho. Fortaleça-nos, Pai querido, e aumente a nossa fé, para não cedermos as tentações que nos cercam. Inclina os teus ouvidos sobre nós, Senhor, e derrama a tua unção sobre toda a nossa família. Entra na nossa casa, Pai querido, e coloca a tua fartura na nossa mesa. Traga a tua prosperidade para a nossa vida profissional e financeira. Sara todas as nossas enfermidades, corta os espinhos, tira as pedras do caminho, destrói as amarras que nos prendem, corta as correntes, elimina as setas inflamadas do mal, acaba com toda a inveja, feitiço e bruxaria. E joga por terra todo o pensamento maligno lançado sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que nos conceda um milagre para todas as nossas causas urgentes. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a ultrapassar esta aprovação. Pois sabemos que tu és o nosso Pai querido e que não vai nos desamparar neste momento tão difícil. Envie agora, Senhor, a tua providência urgente e nos tira desta armadilha do mal. Não deixe que os inimigos zumbem de nós e nos envergonhem diante de todos. Mas nos fortaleça, Pai querido, para enfrentarmos com fé todas as provações do caminho. Autoriza-nos, meu Deus, a conquistarmos todos os nossos sonhos e a alcançarmos a nossa tão desejada vitória. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.